Olá Amado Sejam muito bem vindos a mais um episódio do Watchtower Espero que sejam muito gostosos Que é uma divertida imensa a fazer os jogos para vocês E vamos lá então Vamos agora fazer uma missão Um bocado difícil Porque eu para fazer esta missão É muito cair umas 4 ou 5 vezes Ao tentá-lo fazer O prefeito Rushmore está tentando se aproximar Do cidadão de Chicago Apesar da revolta por sua vitória inesperada Rushmore insiste que está se empenhando na prefeitura Por todos os cidadãos e seus negócios Temos aqui a missão O que já não é normal Já Temos aqui a missão O que já não é normal Ele sabia como chamar a minha atenção Ele sabia como chamar a minha atenção Tá Vou morder a risca Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá tentar Perceber o que é que é para mim fazer agora aqui nesta missão Salta 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 Não salta Não dá para saltar a moto Vamos dar a volta Vamos tentar pelas escadas Para alguma coisa elas existem Ok Ok O fluxo de dados está dividido Deve haver duas caixas do CTOS Este não dá para ativar Este não estou a perceber agora Ok vamos agora as camas tentar perceber aqui Se dá para ativar isto E o que é que é para mim fazer aqui Porque eu não percebi Ata já vi ainda Ok Agora para o explodor Tinha E aí 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 Mas como é que eu chego? Como é que eu chego ao local? Ao local? Onde é para deixe-se? Aqui vai tirar-te Este jogo sinceramente tem emoções mesmo muito Puxou muito pela cabeça Vamos tentar saltar este aqui E pronto, não dá, tem que voltar para dentro Vou parar para dentro Tem um elevador aqui O que é que faz esse elevador aqui? Hummm Olha tem que subir Nem ele Hummm Ele mesmo aqui já está Bora lá Bora lá antes que a situação peore Antes Antes que apareça um prep só para matar E agora eu falo Ixi Pronto, já bem eu cheguei Também Tem um elevador aqui O que é que faz esse elevador? O que é que faz? não sei já, é assim, tudo bem já está ok, já está tudo bem tem, não, não não vou fazer ele não, 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 não não, não, não 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 faço a mesma ideia de como eu estou desbloqueado hoje Eu adoro fazer isto Eu adoro mesmo fazer isto Será que é a coisa que tem no jogo? Mas pronto, já que eu consegui fazer aqui Agora vamos tentar o OOP OOP é sempre muito mais fácil Ah, está lá Vamos aparecer maneiro Ah, ok Ah Eu sabia que eu me encontraria Você sempre gostou de mistério Como vai, Ada? Damien Brinks Mas que merda ele está fazendo? Espero que você não se importe com os joguinhos Queria ver se você não tinha perdido a manha Precisamos conversar E você vai precisar ser rápido Do jeito que você invadiu acabou acionando o alarme Não era nada disso que eu havia planejado Mas nós seremos interrompidos Venha me encontrar Escolha um lugar bem legal Por que ele perturbaria a minha irmã? Nós não nos falamos desde O Merlot Parece que tem um novo álbum para todos vocês Farem o que estiverem fazendo E pronto, agora vem a parte também que é para matar a gente É uma das piores partes do jogo É uma das piores partes do jogo também Não, por acaso não é uma das partes que eu mais venho ver que estou a fazer Não, por acaso não é uma das piores partes do jogo Olha lá da cabeça para mim Tipo a Matrix Eita foi. Temos um sniper lá em cima Tem que ser o primeiro a morrer Exatamente Temos aqui outro peixe Eu preciso ter muita concentração a matar as pessoas Temos razão É assim Se eu matar o gajo errado os outros vão me ver Eles ainda não sabem que estou aqui Por isso que eles estão todos ali embaixo à minha procura Por isso que eu digo que a preciso ter mesmo muito cuidado Cuidado E pronto O gajo tinha que mover O gajo está aqui mesmo Mas pronto Vamos tentar concentrar e passar a iniciar Onde estão a ver estes tiros Estes tiros Posso entrar aqui para este lado Para tentar Terenha-me visível os lados melhor Mas não estou pensando Onde eles começarem a ficar embora Já estão vindo para cima Mas não estou chegando Estou chegando muito ao pé E aí, se matar, não sei o que é o cara que eu vou embora para lá. O que é que é que eu faço? Eu não entendo a Deus O que é isso? Não Olha como é que é seu triângulo? Pensou que ele não tivesse morto Mas provavelmente já estava morto Então não precisava ficar sempre morto Eu acho que ele não estava morto Mas só falta aqueles dois Agora guarda a cabo daqueles dois Hummm Se fosse Houve muito tesoro mesmo Houve muito tesoro mesmo A primeira vez agora Eu não sei se estava mortos E é isso? Está feito Haha Muito bem Damian Então é isso Espero que tenham gostado de mais deste vídeo Se gostaram não se esqueçam de se inscrever no canal Dar aquele like de apoio Hummm É isso Tchau 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 Tchau